Ateísmo. Por que não sou ateu? Texto extraído da revista Pergunte e Responderemos, de autoria de Dom Estevam Bettencourt. Três razões podem levar alguém a não ser ateu. Primeira, o testemunho da ciência contemporânea. Segundo, a pré-história e a história da humanidade. E terceiro, a insuficiência do homem para abastar a si mesmo. Considera-se, outro sim, cinco dificuldades para crer. O mal no mundo, o desconhecimento da doutrina da fé, obstáculos de ordem moral, o contratestemunho de pessoas de fé e o claro escuro da fé. O ateísmo é uma atitude que se vai difundindo em nossa sociedade, nem sempre sobre a forma de militância antirreligiosa, mas frequentemente como indiferentismo. Disseia que o homem contemporâneo não precisa mais de Deus, pois consegue, mediante os avanços da ciência e da técnica, criar para si mesmo um bem-estar que lhe dá certa satisfação, tida como suficiente. Essa atitude suscita a muitos as questões. Por que não és ateu também tu? Será que ainda precisas de muletas ou do tapa-buraco da religião para ter equilibrares na vida? A resposta estará a partir de duas partes. Primeira, por que não sou ateu? E segunda, dificuldades para crer hoje em dia. Na primeira, por que não sou ateu? Três principais razões me impedem de ser ateu. A ciência contemporânea. Houve tempo em que se dizia que a ciência é inimiga da fé. Atualmente, ao contrário, verifica-se que a ciência tende a reconhecer cada vez mais os vestígios de uma inteligência e de um poder supremo, que tem o nome Deus. O mundo, com suas dimensões vertiginosamente grandes e pequenas, não pode ser produto do acaso, como hoje geralmente se reconhece, mas dá testemunho do Criador. Criador distinto da natureza e anterior a ela. Não força cega que vai evoluindo e se identifica com o próprio mundo. São muitos os testemunhos de grandes cientistas que apontam a existência de Deus. Para onde quer que se dilate o nosso olhar, em parte alguma vemos contradições entre ciências naturais e religião. Antes, encontramos plena convergência nos pontos decisivos. Ciências naturais e religião não se excluem mutuamente, como hoje em dia muitos pensam e receiam, mas completam-se e apelam uma para a outra. Para o crente, Deus está no começo. Para o físico, Deus está no ponto de chegada de toda a sua reflexão. Albert Einstein, 1879 a 1955 Físico judeu-alemão, criador da teoria da relatividade Prêmio Nobel em 1921 Todo mundo pesquisador da natureza deve conceber uma espécie de sentimento religioso, pois ele não pode admitir que ele seja o primeiro a perceber os extraordinariamente belos conjuntos de seres que ele contempla. No universo incompreensível como ele é, manifesta-se uma inteligência superior e ilimitada. A opinião corrente de que eu sou ateu baseia-se sobre grande equívoco. Quem a quisesse depreender de minhas teorias científicas não teria compreendido o meu pensamento. Werner von Braun, 1912-1977 Físico alemão e pesquisador da energia atômica Não se pode, de maneira nenhuma, justificar a opinião, de vez em quando formulada, de que, na época das viagens espaciais, temos conhecimentos da natureza tais que já não precisamos de crer em Deus. Somente uma renovada fé em Deus pode provocar a mudança que salve da catástrofe o nosso mundo. Ciência e religião são, pois, irmãs e não polos antiéticos. M. Hartmann Diretor do Instituto de Biologia Max Planck Os resultados das mais desenvolvidas ciências da natureza ou da física não levantam a mínima objeção à fé num poder que está por trás das forças naturais e que as rege. Tudo isto pode aparecer mesmo ao mais crítico pesquisador como uma grandiosa revelação da natureza, levando-a a crer numa poderosa sabedoria que se acha por trás desse mundo sábio. Guglielmo Marconi 1874-1937 Físico italiano Inventor da Telegrafia Sem Fio Prêmio Nobel em 1909 Declaro com ufânia que sou homem de fé Creio no poder da oração Creio nisto não só como fiel cristão mas também como cientista A.S. Eddington Físico e astrônomo britânico 1882-1946 A física moderna leva-nos necessariamente para Deus Thomas Alva Edson 1847-1931 Inventor no campo da física com mais de duas mil patentes Tenho enorme respeito e a mais elevada admiração por todos os engenheiros especialmente pelo maior deles Deus Tais testemunhos se poderiam multiplicar Falam eloquentemente Pré-história e história da humanidade Quem estuda a história sabe que os vestígios do homem pré-histórico são três 1. A confecção de instrumentos burilados pedra lascada para ser machado arma balanço 2. Produção do fogo 3. Sepultamento dos mortos Com efeito o sepultamento dos mortos está entre as primeiras expressões do ser humano como a fabricação de instrumentos rudimentares Isto quer dizer que logo que a inteligência humana desponta ela se manifesta também pelo respeito aos mortos coisas que os animais irracionais não praticam O respeito aos mortos, por sua vez está associado à noção de vida póstuma vida com a divindade Por conseguinte desde que o homem é homem ele se revela religioso A fé, bem ou mal estruturada lhe é congênita Por isto também ela se manifestou em toda a história da humanidade O fenômeno do ateísmo é relativamente recente Tal fenômeno não pode ter sido como indício de progresso Tal fenômeno não pode ser tido como indício de progresso ou aperfeiçoamento da humanidade como se dirá sob o título seguinte O homem não basta a si mesmo As aspirações inatas no homem à vida plena, à felicidade integral à verdade sem erro ao amor sem traição à bondade sem falhas não são preenchidas pelos bens passageiros desta vida O homem não encontra em si nem nas coisas visíveis que o cercam a resposta para os seus anseios mais espontâneos A resposta insofismável para as perguntas básicas de onde venho para onde vou não lhe é dada por criatura alguma Daí a necessidade de se admitir em absoluto sem deficiências que seja o norte polarizador das aspirações do homem Esse norte está fora do homem é Deus ao qual diz Santo Agostinho Senhor, Tu nos fizeste para Ti e inquieto é o nosso coração enquanto não repousa em Ti Essas afirmações são comprovadas pela recente experiência dos países do leste europeu Tiveram governos que tentaram organizar toda a sociedade incutindo a não existência de Deus Tais governos implodiram fracassaram fragorosamente Querer que o homem viva prescindindo de Deus equivale a sufocar o que nele há de mais autêntico como nota o grande psicólogo Carl Gustav Jung Entre todos os meus pacientes na segunda metade da vida isto é tendo mais de 35 anos não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de sua atitude religiosa todos em última instância estavam doentes por ter perdido aquilo que uma religião viva sempre deu a seus adeptos e nenhum se curou realmente sem recobrar a atitude religiosa que lhe fosse própria O afastamento de Deus parece desmantelar o ser humano tirando-lhe o seu eixo ou referencial só a recuperação da fé recompõe a personalidade Seja citado outro sim o texto do cardeal Joseph Ratzinger que observa a necessidade que temos de encontrar um T.U um T.U que nos responda cabalmente o que não achamos em criatura alguma A solidão é sem dúvida uma das raízes básicas de que surge o encontro do homem com Deus onde o homem experimenta a solidão verifica ao mesmo tempo quanto a sua vida representa um grito pelo T.U e com pouco o homem é apto a ser um puro eu encerrado em si mesmo A solidão pode manifestar-se ao homem em profundezas diferentes Primeiro ela satisfaz-se com o encontro de um T.U humano mas desdobra-se em processo paradoxal descrito por Cláudio Cada T.U que o homem encontra revela-se finalmente como uma promessa irrealizada e irrealizável porque todo T.U no fundo representa de novo uma desilusão a um ponto em que encontro nenhum é capaz de vencer a derradeira solidão E exatamente o achar e o ter-se achado voltam a ser um retorno a solidão um grito pelo T.U real e absoluto Examinemos agora as principais dificuldades para crer Consideraremos cinco focos problemáticos Primeiro O mal no mundo Muitas pessoas perguntam Pode Deus existir se há tanta miséria e maldade no mundo que ele criou? Respondemos O mal não é uma realidade positiva É antes uma carência ou a falta de algo que deveria existir e não existe Assim a cegueira é o mal porque é característica de visão em quem a deveria ter A violência é o mal porque é carência da finalidade devida no comportamento de um homem inteligente e hábil Isso significa que o mal não tem causa direta Ele só pode ser causado indiretamente Indiretamente por um agente limitado capaz de falhar Ora por definição Deus é perfeito ou incapaz de falhar Por isto não pode ser causa nem indireta do mal Só uma criatura pode agir com falhas ou agir mal É claro porém que ao produzir as suas criaturas Deus só podia criar seres limitados falíveis suscetíveis de errar Não pode haver dois seres infinitamente perfeitos e infalíveis porque não pode haver dois deuses Todavia o Senhor não é impassível perante o mal que as criaturas sofrem Diz Santo Agostinho que Ele nunca permitiria o mal se não tivesse recursos para tirar do mal bens ainda maiores A fé cristã o atesta apontando para a figura do Cristo que assume a dor e a morte do homem a fim de transfigurá-las mediante a ressurreição Segundo Desconhecimento da doutrina da fé Outro obstáculo à fé é o desconhecimento da sua mensagem ou os mal entendidos a respeito daquilo que a fé ensina Pode haver pessoas que só conheçam a religião infantilmente apresentada e por isto a rejeitam em nome da razão esclarecida Uma vez porém elucidados os pontos obscuros tais pessoas podem perceber que a fé não é ridícula nem alienante mas é a expressão mais nobre da personalidade pois implica um ato da nossa dificuldade mais digna a inteligência não um sentimento cego aplicada ao ser mais digno o absoluto o eterno Deus Terceiro Obstáculos de ordem moral Muitas vezes o ato de fé encontra resistência no ser humano não porque sérias objeções teóricas se lhe oponham mas porque tal pessoa cede a um tipo de vivência incompatível com a fé diz a sabedoria popular quem não vive como pensa acaba pensando como vive isso quer dizer que uma pessoa de bril que pense religiosamente mas viva de modo destoante deve sentir a necessidade de superar essa incoerência ela o fará ou adaptando sua vida ao seu pensamento religioso ou se não tiver forças para tanto adaptando o seu modo de pensar ao seu modo de viver desregrado este último caso em nossos dias é a sas frequente pois o ritmo de vida da sociedade incute o hedonismo ou a busca de prazer a qualquer preço incute também cobiça ou a sofreguidão de ter mais que deteriora o ser ou o porte ético-religioso do indivíduo assim se explica que várias pessoas após anos de fé tranquila repentinamente abandonem a religião fazem-no não por terem lido tal ou tal livro ateu mas simplesmente porque foram cedendo a impulsos e paixões desordenadas quarto o contra-testemunho das pessoas de fé é certo que também as contradições na vivência das pessoas religiosas escandalizam e afastam quem as observa a propósito diremos que sem dúvida o testemunho coerente das pessoas religiosas facilita a adesão de fé dos observadores ao passo que o mau exemplo a dificulta todavia quem crê deve dar-se conta de que crê porque descobriu a Deus e deseja responder ao bem supremo este é o traço central de toda profissão de fé religiosa crê porém em companhia de seres humanos aos quais é inerente a fragilidade essa fragilidade contudo não impede que cada pessoa fiel encontre em Deus a sua plena resposta Deus se dá a quem o procura independentemente da conduta dos companheiros de caminhada quinto o claro escuro da fé as proposições da fé são claro escuras nunca evidentes como dois mais dois são quatro sem dúvida elas têm suas credenciais que as tornam acreditáveis e que todo homem pode investigar se o fizer chegará a conclusão de que é razoável ou é inteligente crer por isto quando acredito não abdico da minha razão mas ao contrário exercito a minha inteligência esta me diz que a verdade não acaba quando acaba meu raio de percepção intelectual a fé ultrapassa o alcance da minha inteligência mas não lhe contradiz apenas leva a ulteriores etapas a demanda da verdade o fato de que as verdades da fé ultrapassam o alcance da nossa inteligência de um lado nos deixa sófrigos e insatisfeitos mas de outro lado é fonte de alegria e paz com efeito como diz Pascal o homem foi feito para se ultrapassar constantemente ou para realizar em algo maior do que ele mesmo o homem é resposta pequena demais para o próprio homem só o absoluto ou Deus o sacia os pensadores gregos perceberam este paradoxo quando definiram o homem como um ente de fronteira posto em equilíbrio instável entre os animais e os deuses sim para os gregos os deuses eram consumados em sua existência imortal e bem aventurada os animais também bastam a si mesmos desde que encontrem alimento e o necessário para sobreviver o homem não é assim nem goza da satisfação dos deuses nem se dá por realizado apenas com a sua existência animal ele é repuxado de um lado pelo peso da sua animalidade e de outro lado pela insaciável sede do absoluto não lhe basta viver simplesmente as dimensões do homem terrestre para ser autenticamente humano se a consumação para o homem a descer num valor que ultrapasse os limites da sua natureza em consequência não há por que nos assustarmos quando verificamos que a mensagem da fé é transracional é precisamente esta nota que permite a fé levar o homem a sua genuína realização uma mensagem meramente filosófica pouco significado teria no caso estas ponderações explicam o porquê do incômodo resultante do claro escuro da fé é condição para que a nossa entrega a Deus tenha o valor de um gesto livre é também o indício da autenticidade mesma da fé a mensagem de Deus é suficientemente clara para que a adesão do homem seja razoável e inteligente não cega nem meramente sentimental mas é também suficientemente obscura para que o nosso sim seja livre Deus quer ser aceito e amado livremente por criaturas livres somente com o progresso da vida espiritual e a consolidação da fé é que a penumbra se vai clareando as sombras se vão dissipando até que excederão um dia a plenitude da luz ou a visão beatífica conclusão não sou ateu porque sei que se procurasse viver sem Deus sem a convicção de que existe um bem infinito que me fez e aguarda eu não poderia responder as questões fundamentais de todo ser humano de onde venho para onde vou por que trabalhar por que sofrer por que ser honesto tal convicção não é moleta nem tapa buraco em meu comportamento se fosse muleta o homem sem Deus seria mais ele mesmo mais adulto e maduro ora a experiência prova justamente o contrário o homem sem Deus pode ser uma pessoa momentaneamente tranquila mas cedo ou tarde é chamada a um confronto com a questão do sentido da vida vale a pena viver lotar em prol do bem e sofrer para um dia extinguir-se sem mais com a chama de um pavio responder sim a esta pergunta é antinatural podemos crer que se em nós existem aspirações naturais ao transcendente elas não são vãs convenço-me disto quando olho em torno de mim e observo que se nos homens existe olho também existe luz resposta para a aspiração natural do olho se nos homens existe ouvido existe som se nos homens existe pulmão existe ar se nos homens existe estômago existe alimento e digo por conseguinte se nos homens existe fome e sede inatas de vida de felicidade de amor de bondade de verdade deve haver a vida a felicidade o amor a bondade a verdade que em última análise é Deus em caso contrário o homem seria a mais absurda e miserável de todas as criaturas o que é falso o que é o